Aí, vocês acham que a cruz vai bater o meu recorde? Bem, pelo vento e pela velocidade dela, eu acho que sim. Aff, vocês não deixam nem ficar feliz por um dia. Ah, você nasceu pra ser triste. Eu não fui, eu não nasci, eu fui criado. Ai, dá no mesmo. 328, 330, 336. Ai, saudade do McQueen. Ele vai voltar na próxima corrida. É, ele decidiu dar um tempo também. Mais de 5 anos com a cruz e quase um ano comigo e quase um mês com você, o Todd. Nossa, o McQueen odeia a gente. Odeia nada, só odeia a nossa burrice. A gente não é burra, é só que a gente brinca demais. É, saudade do Luigi, o Guido, o Matt, o McQueen também e o Mac. Cara, você ficou duas temporadas fora e você só tá com saudade deles agora. É, eu decidi me mudar pra cá pra treinar com o melhor treinador de todos os tempos. E também o melhor mecânico. É, também o melhor mecânico e algumas lendas aqui. Ui, chamou a gente de lendas? É, realmente. Então, Smoke, qual foi o meu top speed? É top speed, ô criatura. Cala a boca. Vejamos, nas curvas você foi a quase 230, você podia se tacar no muro com essa velocidade. 230 km só pra fazer uma curva? Vixe, tá lerda. Eu não terminei, então fica quieto. E qual foi a velocidade na reta? Hum, 335. Ai, que droga, cada dia é mais lerda. Verda, Cruz, você sempre foi. Fala isso pros meus 337 km por hora e você só chega... Ah, é, 318. Top 10 patadas da Cruz. Eu entendi a referência. Ai, saudades do McQueen, ele botava ordem nisso daqui. É, o McQueen faz muita falta. É, você tem razão. Bem, crianças, agora onde é que vocês querem... Onde é que vocês querem, não. Ai, tô ficando maluco. Qual de vocês quer testar a velocidade de vocês aqui? Cada dia perdendo a noção do que falar, né, Smoke? É, cada dia é mais velho. Eu acho que eu não passo dos 100 anos, não. Smoke, você é mais velho que a própria rainha Elizabeth II. Que Deus o tenha. O que aconteceu com ela? Você não vê notícias? Ah, não? Meu Deus, você ficou trancado numa caverna por 10 anos, por acaso? É, talvez. Anda, ela partiu dessa pra melhor. Tá me dizendo que é a Imortal Mo... Sim, Bob, exatamente. Ela bateu as calotas. Nossa, que triste. É, eu sou mais velho que ela, mas não sou mais rico que ela. Verdade. Então, qual de vocês vai querer treinar o Top Speed? É, quer saber? Eu vou. Vai lá, Bob. Tenta bater o recorde do Brian que eu não bati. Ninguém bateu meu recorde até agora, haha. Espera só o McQueen voltar, aí você vai ver. Ah, é verdade. Eu esqueci que o McQueen existe. Vamos lá, força de como jato, veloz como foguete. Tá roubando a frase do McQueen? Olha que ousado. Eu tô brincando, eu não tenho nenhuma frase. Bem, Smoke, pode ativar o tempo aí também, a velocidade minha. É, eu não tenho como ativar a sua velocidade. Só tenho como ativar o negócio aqui pra ver a sua velocidade. E o tempo na pista que você corre, só acelera. Vai embora. É hora de tirar essas juntas do ferro velho. Você acabou indo de lado, né? É, eu acho que minhas juntas estão velhas. Ah, agora foi bonito. Ô, Smoke, onde é que vai ser a próxima corrida? Ah, a Copa Pistão finalmente falou onde é que vai ser. A próxima corrida vai ser em Darlington. Vai ser, eu acho que num domingo ou segunda-feira, não sei. É por aí. Darlington não foi aquela pista onde Jimmy Cables venceu toda vez, não foi? Eu acho que foi sim, porque aquela pista também é considerada a pista onde é que Jimmy Cables é o rei. É, literalmente o rei. Ele me passou na última curva e eu caí pra décimo oitavo. Em poucos segundos, alguém me explica isso? Vai ver, é porque você rodou, né, ô, Mucilon. Me chamou do quê? Você ouviu, Mucilon. Ai, cada dia é mais louco por causa de vocês. Você por acaso engrossou a voz aí, colega? Ah, me deixa quieto, eu tô ficando velho. Você só tem 37, eu tenho 34, então não reclama. Você tem quantos anos, Cruz? 34. Então você conheceu o Mucilon com 29 anos de idade, por aí? É por aí. Tá, voltando à conversa sobre o Jimmy Cables, toda corrida que sempre tem lá, ele sempre vence. Por quê? Vai ver porque ele não fica falando no meio da corrida, é só pra correr. Por que vocês ficam falando na corrida? É só pra correr. Corrida é pra correr, vocês ficam falando lá, vocês ficam ultrapassando os carros, parece que eles estão parados. Você falou que a gente fala demais e acabou de falar que nós somos muito velozes. Ah, me explica aí então. Bem, você disse que a gente passa eles como se eles estivessem parados, então a gente é rápido. Nossa, pior que é verdade. Verdade. Ok, ninguém vai pedir pro Bop parar porque já peguei os dados, é hora dele parar. Ah, deixa que eu mando aquele lá parar. Brian, isso daí não vai dar muito certo não. Vai dar sim, confia. Eu não confio não. Ai, quase eu capotei de novo. Você é tão leve assim pra capotar. Eu sou um carro de corrida, eu fui construído pra ser bem leve. Leve igual uma nuvem. É, exatamente Cruz, exatamente. Aí, eu bati o recorde ou não? A resposta é no. Pare de falar brasileiro e fala logo. Ele acabou de falar no, no, é não. Esqueceu? Ah, cara, isso não teve sentido nenhum. Ai, vocês me deixam louco. Não, você não bateu o recorde. Você só foi um pouco mais rápido. E quanto é que eu fui? 326. Incrível. Peraí, eu chego até 323. Eu fiquei 3 quilômetros mais rápido? É 4. É 3, ô burro. Peraí, tá me dizendo que eu bati o meu recorde? De velocidade, sim, mas você quase errou aí quando você foi falar. É, Bob, pelo incrível que pareça, você bateu o seu recorde de velocidade. Aí, boa. Eu vou pegar você, Piu Tenkson. Piu Tenkson se aposentou há mais de 5 anos. O que você quer com ele? Deixa o bicho quieto, coitado. Eu não vou deixar ele quieto. Ele é tipo o Jackson Store pra ele. Ai, vocês ficam roubando as ideias dos outros. Como é que é o negócio? É, nada. Bem, agora é minha vez. Vai lá, Brian. Bateu o seu próprio recorde. Continua falando, Cruz, que eu vou bater o meu próprio recorde. Caramba, ele saiu que nem um torpedo. Nós de estocar, conseguimos chegar de 0 a 100 bem rápido. Vocês high-techs demoram um pouquinho pra chegar. Nossa, pior que é verdade. Ô, Smokey, pode confirmar pra mim se ele tá certo? Sim, Cruz, vocês high-techs são um quilo. Um quilo mais leve que os estocar. Então, como é que a gente é mais rápido que eles? O nome disso é tecnologia avançada. É, Cruz. A minha lataria é lá para os anos 2000. Naquele tempo, a tecnologia era diferente. Não tem esse negócio de computador, high-tech, blá, 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 playstation 4, playstation 38. Todd, você já passou dos limites agora. Tá, tô brincando. Nem lançou playstation, enfim. A tecnologia não era avançada. Era só pneus, pintura, aerofólio e acabou. É, e agora hoje em dia é tecnologia. Muito avançada. É, hoje em dia vocês jovens têm tudo o que precisa pra ficar muito veloz. Velozes, no plural. Vai começar a dar aula. Eu só corrigi. Engraçado, há dois dias atrás você falou que eu não podia corrigir você só porque eu já fui professor. Caramba, hipocrisia. Isso não é hipocrisia. Eu acho que é. Ah, vocês dois ficam quietos. Meu Deus. É, esse daí morreu. Ave Maria, cê de graça. É, cheia de graça. Cheia de graça. Ai. Ai. Brian, meu amigo, você tá bem? Não, não. Eu só voei por uns 10 metros. É claro que eu não tô bem. Cara, grosso. Ele pelo menos tá vivo? É, pelo menos ele tem que tá vivo. Ah, eu tô vivo. Só podem me destombar. É, ele tá vivo, pessoal. Nossa, é pesado. Pronto. Au. Eu tenho uma leve impressão que eu já, eu já vivi nesse acidente. Você nunca sofreu um acidente? Você acha que você o quê? Saiu voando, bateu na plateia, bateu... É... Como é que fala mesmo? É... Nas garagens? É isso. Você por acaso voou ou bateu nas garagens? Não, mas já tive um sonho parecido. Ai, você é estranho, Brian. Ó quem fala. Impossível. Ah, não, Smoke. Só falta dizer que ele bateu o próprio recorde. É sério? Eu bati meu próprio recorde? Ah, se ele bateu o recorde, eu como o meu pneu. Aí eu vou mandar 10 mil se ele bateu o próprio recorde. Por causa daquele voo, ele pegou mais impulso e bateu o próprio recorde. Um milésimo de... De diferença. Um. Um milésimo de diferença por causa daquele voo. Ah, tá de sacanagem. É, vou mandar 10 mil pra ir no Pix. Aliás, Todd, peraí. Ah, Cruz, você não vai fazer isso. Eu vou fazer sim. Agora você... É só a vez de cumprir o trato, vai. Come o pneu. Eu não vou comer esse pneu. Esse pneu é do McQueen. Também é o único carro que tem aerofo... Aerofo... Aerofo não. Aerofo, essa foi boa, Cruz. Depois eu que sou burro. Ah, ele é o único que tem essa coisa vermelha aí. Cruz, o nome disso é aro. É, eu sei. Agora vai, come o pneu. Eu não vou comer esse pneu. Ah, você vai sim, querendo ou não. Não, Cruz, não, 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 não. É, esse daí já era. Sai. Você vai comer esse pneu. É um bando de criança, né? Ó quem fala. Ó quem fala. Ai, você tá cheio de hipocrisia, meu Deus. Ah, para de dar aula. Ai, que saudade do Macunhal. Eu já tô ficando até velho de tanto errar a pronúncia. Tá, deixa eu ver aqui. Faltam cinco corridas e... Hum... Líder da temporada é o Macunhal. É, talvez o Macunhal tenha a chance de vencer essa temporada. Mas sei lá, vai que seja o Bob que vence essa temporada. Aí seria meio insano. Falta o Macunhal. Tchau. Tchau.